Salve, salve galera, esse é o canal Vale A Pena Rever De Novo, um canal de cortes de podcast, onde organizamos os melhores trechos da internet. Então se inscreva aí no canal, já vai deixando seu like e curta o vídeo. O que você falou aí desse trabalho de base, que foi iniciado há, sei lá, décadas atrás, eu acho que, porra, foi feito décadas atrás o caminho certo, que era começar um bagulho de base que não dá voto, mas ele vai criar uma sociedade mais forte. É o que eu sinto falta na educação. Eu também, acho que a educação de todas as nossas políticas, da quantidade de recursos que a gente coloca, é a que mais tinha que devolver mais, porque é onde a gente vai quitar essa dívida social absurda que nós herdamos aí, desse tempo todo, principalmente via educação. Ela é uma avenida de saída desses programas de pobreza, ela é a principal avenida de saída. O único jeito do cara ganhar dinheiro é ele ser educado. É, ele ser educado. Quando você vê que o cara nasceu no Bolsa Família, viveu no Bolsa Família, casou, botou a família dele, você está perpetuando porque você não criou um canal. Dentro da educação, você tem as correlatas, pega esporte. Quanta gente no mundo sai através do esporte? O Brasil não tem uma política agressiva de esporte que anda junto com a educação. Nossos campeões olímpicos aí estão tendo que fazer... Vaquinha. Não usa vaquinha ou vendendo pizza, tá ligado? É, estou vendo. Estou vendo. E nós fizemos uma Olimpíada, né? Era para ter um legado. É. A chance de um menino de, sei lá, de Cuiabá, de qualquer cidade aí do Brasil, de São Luís, de disputar a Olimpíada de 2030, ele sendo bom hoje em algum esporte, é quase zero. Porque não vai. Salve, salve, família. E aí, curtiu o vídeo? Então deixa seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente a bater nossa meta de mil inscritos, beleza? Beijo.